Bom, bora? Bora pra nossa culinária. Então vai ser talharim com almôndegas da nona do nosso, Alexandre Pranchuli. Para esta culinária você vai precisar dos seguintes ingredientes para a massa. 1 kg de assém moído, 250 gramas de pão italiano ralado, queijo parmesão ralado, pra dar liga, 2 ovos, óleo pra fritar, sal, alho, cebola, salsinha, o talharim e orégano. Para o molho, 10 tomates picados, cebola, alho, louro, orégano, sal e uma colher de manteiga. Listo. Certo, Pranchuli? Certíssimo. Aqui, ó, vamos começar, vamos começar pelo molho. Vamos. Que assim a gente já, eu já deixei pré-aquecendo aqui a água e o, e o óleo. Na verdade, tem mais de uma colher aqui. Isso que eu ia falar, bastante manteiga, né, Pranchuli? Aqui a gente vai, porque a gente vai fazer o molho, invés de usar óleo, vamos usar manteiga, né? Acho que fica melhor. Pelo sabor, Pranchuli? É, eu acho que pelo sabor fica melhor, Regina. Tá. Mas ontem eu vi vocês dançando aí, viu? Olha, como a gente se... Primeiro tava você e elas, né? Aí veio o Fefito. É, eu vejo tudo. Tô lá. Depois aí o Fefito e o Tutu e a gente se divertiu. E elas são muito engraçadas. Elas são. Como é que foi no Rio? Os cariocas recebem a gente muito bem, né? Muito bem. É. O Rio continua lindo. Maravilhoso. Maravilhoso o Rio de Janeiro. Porque lá em Copacabana e Ipanema, eu prestei lá uma consultoria, 10, foi sucesso. Acho que daqui a uns dias eu vou voltar, porque... Então, eu tô planejando ir pra lá, passar um final de semana. Você me fala qual o lugar que você deu a consultoria pra eu ir lá? Falo, sim, Regina. Bem legal e depois a tardinha, né, eu ia pra pra praia, né? Ah, e com a Flávia? Lógico. Ai, que delícia. Gostoso demais, né? O Rio é lindo. Tava calor? Tava sol. No dia que a gente veio embora, tava chovendo. Porque foi ontem, né? Pronto. Deu certinho. É que, olha, eu vou falar uma coisa, Regina. Eu gosto muito de viajar, né? E eu tava fazendo uma análise, assim, né? Fazendo uma análise geral. O Brasil é tão lindo. Maravilhoso. Que devia ser o país mais visitado do mundo. Eu concordo com você. É que pena, que infeliz. Infelizmente, existe esse problema de ladrão, de ladrão. Eu acho que nem é isso, Franchulio. Na minha opinião, eu acho que é pouco divulgado. Também é isso. Você vai pra Pernambuco, um estado maravilhoso. Lindo. Você vai pra Bahia, diferente. Aí você vai pra Goiás. Um lugar diferente do outro. Eu acho... Acho que é pouco divulgado. Eu acho que é pouco divulgado e tem esse problema da... Eu não sei nem se... Ó, que nem eu, eu fiquei lá em Copa... Eu não vi um ação. Problema nenhum. Eu não vi nada. Falar a verdade, não vi nada. Mas eu acho que... Sei lá. Acho que a imprensa, o povo divulga muito mal só. E aí a pessoa fica com medo, né? O lado bom não é divulgado. É, eu acho que... Eu acho que... Olha, porque eu já fui em alguns lugares e o Brasil é lindo, hein? Maravilhoso. Aquele Maragogi, você já foi? Já fui. Já fiz matéria em Maragogi. Você fez? Passei 10 dias fazendo matéria lá. Ah, mas quando é uma matéria dessa, você me leva. Faz tempo. Quando eu era repórter. Ah, Vi, que delícia, adoro. Você sabia que perto de Maragogi, lá da praia, tem uma usina de cana-de-açúcar? Eu não sabia. Fiz matéria lá. Ah, eu adoro Maragogi. Maragogi é uma coisa incrível. Eu adoro Bahia, Goiás. Maragogi é Alagoas. Agora você sabe... É, Alagoas. É entre Recife, né? Você tem que... Você pega a para... Entre Maceió e Recife. Isso. Metadinha do caminho. É, aqui eu vou colocar a cebola. Então você estava fazendo essa análise, né? Estava fazendo essa análise e para ver como a gente não valoriza, às vezes, o que a gente tem aqui, né? Às vezes a gente viaja para outro lugar e a gente vai ver... Não desmerecendo, mas a gente vai ver museu, vai ver... Nossa, aqui tem praia, sol, espetáculo. Tem museu também. Tem museu, tem tudo. Eu acho que tem que... Apesar que tem uma coisa, né? Que a Flávia está me falando. Às vezes está mais caro ir no Brasil do que ir fora. Uma época era assim, continua? Não sei. No Rio é barato. No Rio é barato. O dólar voltando a bater 4 reais, né? É, lá, lá, lá. Aí já, né? Aí complica. Mas eu... Tipo assim, para o Nordeste, no Maragogé, foi caro quando eu fui. Você pega o alho para mim, Regina? Ah, lá, lá, lá. Ó, esse é o alho picado. Lá longe o alho. Tá lá longe. Bastante, né? Bastante cebola e bastante? Não, é porque aqui, ó, a gente vai fazer... Vai colocar o alho e aqui a gente vai dividir para fazer a porpeta. Aqui. Mas então, eu agora para viajar para o carnaval, eu estava vendo, não está mais assim. Não? Teve uma época que era mais barato viajar para fora do que... Mais barato viajar para fora do Brasil do que pelo Brasil, né? Não está mais assim, não. Ah, tá. Então, melhorou, porque era caro. Agora, deu uma diminuída. E quando eu... E eu vai aqui... Essa vez foi eu e a Flávia que eu fui a trabalho. Mas quando vai meus filhos juntos, aí 4 pessoas saem, né? E estão aí, né? É, sai mais caro. Regina, agora, por favor, o sal. Aí vamos colocar, ó, pessoal, ó. O sal na água. A gente sempre fala, ó, não põe azeite, nada na água da massa. E aqui um pouquinho de sal também no... No tempero. No tempero. Não põe azeite nem nada na água. Na água, porque senão o macarrão, ele não vai aderir o molho. Aí vamos colocar já o talharine para cozinhar. Você está com frio, Regina? Eu estou com frio. Você percebeu? Eu também. Eu pensei, nossa, está frio. É, está frio mesmo. Você está com frio também? Estou, mas é porque eu estou com uma... É o julinho. Acho que é um pouco de... Não, é o julinho. O julinho é o Traquinas. Conheci a esposa do Traquinas, a noiva. A noiva, eu conheci. Agora nós somos amigos. Amigos. Você e a Edileuza. A Edileuza. A Edileuza é o nosso. Edileuza. Olha aí a Traqu. Está vendo, não é a Traqu? Bom, aqui, Regina. A 100. Eu escolho a 100 sempre para fazer a porpeta, porque é uma carne que tem mais gordura. Vamos diminuir um pouco aqui o óleo, senão vai queimar. Estou à vontade de comer aqui um pedaço daquele pão de linguiça. Come. Hoje eu trouxe... Ah! Dia 29. Inhoque da sorte. Eu fiz alho e óleo... Que dia é hoje? Dia 29. Ah, é hoje? Hoje. A gente vai comer pelo menos um pedacinho. Eu fiz ele com... Eu fiz alho e óleo e com queijo... Aquele queijo grana padano. Fiquei com vontade de comer esse pão de linguiça. Olha a linguiça. Calabresa. Vai recheio, não é conversa. Não é conversa. Exatamente. Vai recheio, não é conversa. Aqui ó, esse aqui é o molho anapolitana, mas feito com tomate fresco mesmo. Aqui não estou usando o italiano, para a gente fazer como a dona fazia mesmo. Vou colocar um pouquinho de louro. Orégano. E aqui a gente vai deixar ele cozinhando. Ai, que bacana. Vai ficar esse molho, vai ficar bem legal com a porpeta e com a massa. Aqui vamos fazer... Ó, o assenho eu estava falando, né? É uma carne que tem um pouquinho mais de gordura e fica mais legal para fazer porpeta, porque senão fica muito seca, sabe, Regina? Aí vamos, ó, esse aqui é o pão italiano, ó, moído, né? A gente só, ó, só mói ele e o miolinho. Você desfaz com a mão? Desfaz com a mão, ou você passa no ralador, né? Ou... Aquele ralador de queijo, ou na mão mesmo ele desfaz. Se quiser, se tiver dificuldade, coloca no leite, que eu já fiz também. Coloca no leite e você vai desgrudando e o leite também dá sabor. É que eu fiz aqui já com mortadela, mas essa aqui é uma receita diferente, que é uma receita mais rápida, né? Vai cair isso. Mais alho, por isso que você não usou todo o alho aqui. É, então, aqui ó, a gente coloca alho, esse aqui é o... Vamos colocar o ovo, a cebola. Eu sei que o pão italiano é diferente, mas se eu não tiver, pode ser pão francês amanhecido? Pode, pode. Apesar que o recomendável é o pão italiano 14 de julho. Isso sempre. Tinha certeza que a gente ia chegar nesse ponto. Não, mas não. Mas é o melhor pão. Ele vai pro Rio de Janeiro pra ir pra fazer pão, gente. É, não. Não é qualquer coisa. A gente tá... Não, mas eu tô... A gente brinca, eu tava falando, mas o pão italiano, ele dá mais sabor, realmente, nessa receita. É outra massa. É. Agora, o que não pode é pôr, tipo, pão vai de hot dog, que ele é adocicado. Não fica legal. Tá? Aquele pão, sabe, aquele hot dog... Pisnaguinha e tal, não rola. Aí não vira legal. E dá-lhe força, né? Dá-lhe força. Eu sinto até o balcão que você vê. Agora... É o maitai, né? Muita força. Opa! Força! E falar nisso, semana... Hoje eu tô com gripe, eu tenho que hoje treinar. Escuta, que gripe é essa que desde 2007 vai treinar? 2007, ela vai e volta. Mas não é isso. É 2007. Eu fiz a conta, deu certinho. Dando 11 anos de gripe. Você já foi ver o que que é? Não, mas de fora é normal. É o seu temperamento. Regina, você põe a cebola aqui, por favor. Claro, toda? É, vamos pôr a cebola. Mas é normal, às vezes eu tenho essas coisas assim de... De gripe? É, eu tenho. É, mas eu vou lá, dou uns murros lá no... Você não sabe. Um saco de areia? É, lá no saco. Porque no gibi, que não pode ser, porque o gibi é forte. Você tá louco, você der um murro nele e Deus me livre. Aí ele vai dizer, ó, onde tá? Tô na UTI. É. Meu Deus, tá louco. Sabe o que que é legal, Regina, quando você faz essas lutas? Você olha assim a pessoa na rua e fala assim, você não dá nada. Você fala assim, ih, esse aí eu dou dois tapas, já é. Vai ver. Vai ver. Vai ver no tatame. É no tatame que vocês treinam? É, não, o treinamento é fora, né? Agora, quando tem a luta mesmo, não tá... É no tatame. É, tem um ringue, né? É um ringue. Aí é pesado, hein? É. Nossa senhora. Você já lutou, você tá só treinando? Não, não quero nem lutar. Vou deixar eles lutando lá, porque pra mim é muito... Por enquanto ainda não dá pra mim, né? Então, primeiro tem um bom período de treino pra depois ir lutar? É. Você tem que treinar bastante até você conseguir, é... Ô, Franchuli, sabe uma coisa que eu fico pensando? Tem que saber lutar, tem que saber bater, senão você pode matar alguém. Pode matar. Não é, você tá falando sério agora. É sério mesmo. Você tem que saber bater, porque senão você mata alguém. Mata alguém. Ó, sabe o que eu reparo, Regina? As pessoas que lutam, que fazem essa luta, normalmente elas são mais evoluídas, assim... Elas evoluem mais espiritualmente. É? Evoluem, porque elas sabem que o potencial dela é até perigoso. Então, às vezes, quando você discute, o cara... Que interessante. Deixa pra lá, deixa pra terra também, se o cara perder o limite, aí segura, viu? Porque a hora que sai do sério, ninguém segura. Aí ninguém segura. Teve até, inclusive, um caso de uma moça, até o Fifi, tu pode falar que ele deve... É que ela, o cara foi roubar ela, foi assaltar ela e ela deu um couro nele e queriam indiciar ela. Que ela bateu mesmo. Que ela, né, ela foi ser assaltada. É, não fiquei sabendo. É, é um negócio bruto. Aí, ó, a gente vai colocar aqui... Sabe o que eles ficam falando, Regina? Que a gente fica conversando? Mas a gente tá fazendo e o Traquinas tá... Quem fica falando? Não, o pessoal fala no internet. Ah, vocês conversam muito, a gente vem conversar, tem que falar, dar risada. Coisa de tristeza é ruim, não, Regina? Ah, eu odeio. Eu gosto de falar, conversar. Não, mas a gente acaba tendo papo, né? É, e aqui, ó, é só misturar, né? Peraí, eu não entendi. As trenéticas tem hora, tem que chamar agora, é isso? Opa! Ih, rapaz, deu confusão. Bom, então, ó, aqui, ó, Regina, pra dar a liga, a gente vai colocar o parmesão. O parmesão vai dar uma liga legal. Você tá de ponto? Não. Você mais tá brigando. Cheio. Cheio. Foi. Já sei, já sei. Achei. Ah, eu não tô falando, vamos agilizar, né? Nossa senhora, segura. Não, mas não é, me desestabiliza, Ocimar me desestabiliza. Mas como é que você, que não tá com ponto, sabe o que eu ouvi no meu ponto? Ah, porque eu já conheço o Ocimar, já tô aqui muitos anos, Regina, eu já sei. Ele deve dar uma... Para pra ele correr! Por isso que eu perguntei, se você tá de ponto. Não, é, sabe por quê? Ele falou que elas têm um, elas têm uma apresentação, uns três e meio, ó. As frenéticas. É, as frenéticas. Não, agora fiquei passada. Ele tá lendo pensamentos. Não, mas eu tenho esse negócio. Começa, Franchule. Você olha pra minha cara e sabe o que eu tô pensando. Lógico. Então vai. Tô pensando. Você tá pensando num número agora. Mentira. Dentro de uma cor... É. Ó, as forpetinhas. Deixa eu ver o tamanho que você tá fazendo, que eu não vi. É, aqui ó. Eu tava aqui concentrando. Aí, pode fazer o tamanho que gostar, né? As nonas, antigamente, fazia bem pequenininha, né? Era bem pequenininha, né? Era legal. Pra render. Pra render. Era pra render. Aquela fase era difícil. A gente não tinha. Deixa eu ver o tamanho. Ó. Ah, lá, mostra lá pra... Olha, traquinas. O tamanho normal. Pode chamar de almôndegas ou não? Almôndegas. Tá. E essa almôndegas, Regina, pode fazer ela recheada com queijo, sabe? Mozzarella. Você já fez aqui uma? Fiz, é. Deliciosa. A gente lá na padaria, a gente vende como salgadinho, só que faz maior, né? Ah, é? É. E tudo feito na hora. Assim, a massa. Nossa, esse pão de linguiça. Não tá bom? Eu comi um pedacinho de nada. Ó, hoje eu trouxe joelho de porco, porqueta. Aí eu vou... Beringela moda napolitana. O joelho de porco me chama-se Regina, Regina, Regina. O nhoque que a gente vai comer, porque hoje é dia do nhoque, da sorte. Hoje é dia do nhoque. Eu fiz o nhoque, eu fiz aqui na cozinha. Eu fiz com alho, óleo e granapadano, queijo. Tá diferente esse nhoque. É, eu coloquei com queijo granapadano e vai de por sal. Ah. Ficou show. E ele tá também no outro formato. Eu achei que fosse feijãozinho, sabia? Achei que fosse feijão branco. É, ele tá um pouquinho mais... Mas fica muito gostoso. É, ele é legal e é quentinho, né? O bolo de milho, sucesso. Quando que você vai ensinar a fazer esse bolo de milho? Não vamos falar. Vamos fazer surpresa. Mas você vai ensinar? Vou ensinar. Prometo a todos que vou ensinar. O prantio tá cheirando queimado, tem alguma coisa no forno? Não. Ó, o macarrão, vamos ver se já tá pronto. Posso mexer aqui? Pode. Posso ver que tá grudando alguma coisa? Não. Não, não tá rindo. Não tá nada. Ó, vamos ver. O macarrão já... Mais dois minutinhos. Ó. Aqui, Stephanie, você não quer pegar uma travessa? A gente já faz que nem é italiano mesmo. Já põe na travessa, põe as porpetas por cima. Um travessão. Você sabe o que eu prefiro? O quê? Do que prato individual. Eu prefiro aquela travessona no meio da mesa. Que você respinga na toalha. Você sabe como que era a mesa da casa da minha mãe? Como é que era? Que era em dez pessoas, né? Morava em casa dez. Num domingo era vinte e cinco, vinte. Nossa. Não tem cadeira, é banco. Aquela mesa de mármore, banco. Então, vai alimentar esse povo todo? Nossa senhora. Numa época de vacas magras, que era o que a gente vivia. É... Tinha que fazer render. O quê? E aí, como é que era? Põe o travessão? Era só travessa. Travessa. Não, mas aí, nessa época que a mesa era de mármore, as vacas estavam mais gordinhas. Ah. Que na outra época não, nossa. Nossa, a outra foi mais difícil. Mas aí, era assim, Regina. Era todinha a mesa lotada de comida. Lotado. Igual você faz aqui. Pão, é. Era lotado. Aí, meu pai falava assim, né? Vinha alguma visita. Cadê aquele salão italiano? Falava pra minha mãe. A minha mãe, nossa, eu esqueci. Ele vai ficar regulando. Minha mãe ficava toda desvergonhada, coitada. Mandava servir tudo. Mandava o mesmo pra minha mãe, tudo. Ele não queria que... É dona Pilar. É dona Pilar, ó. É isso mesmo, nossa. É dona Pilar. Ela ficava... E ele falava, mas pra que que esconde? Minha mãe não escondia. É que esquece. É tanta comida, nossa. A mesa já tava cheia, né? Cheia, lotada. Vai por aqui? É. Que linda. Ó. Ela fica... Não pode colocar... Fica crocante. E ó, tá vendo, ó? E aqui ela fica... Esse queijo parmesão, ele dá uma total diferença. Franchule, cuidado que eu escorreguei aqui, hein? Caiu alguma coisa? Será que não é da de ontem, não? O quê? A enchente. Não, já limparam? Já limparam? Mas inundou, Franchule. É mesmo? E a gente tem que ficar aqui como se nada estivesse acontecendo. O que que tava? O Lee? Ontem foi o Lee, não foi? Foi, mas não foi na hora do... Não, o Lee veio... É, foi ontem, não, mas não foi na hora do Lee. Foi na primeira culinária que foi o Arthur Sauer. O Arthur. E a gente aqui, porque, né? E a água escorrendo. Aqui? E era rodo. De nossa senhora. Todo mundo e a gente fazendo, como se nada estivesse acontecendo. E ninguém percebeu. Às vezes eu tenho vontade de ter uma câmera daqui pra lá. Porque são dois programas, né? São dois programas. O que acontece aqui e o que acontece lá. Às vezes eu tenho vontade de ter uma câmera aqui só pra mostrar. Não deu... Não foram dez minutos. Estava tudo impecavelmente limpo. É mesmo? Um mutirão. Não, mas a televisão é legal, é isso. E sem fazer um barulhinho. Mas me diga uma coisa, mas ninguém em casa reparou? Porque eu não li nenhum comentário sobre isso. Sei. Eu acho que nem você Marvel. Não? Ah, mas é uma coisa que acontece. Quer que eu cheguei com a... É, ó, aqui eu escorrei bastante o... Nada de passar na água? É. Não, pode ir direto esse aqui. Acabou de cozinhar, vai utilizar na hora, não precisa passar na água. Verde que é de espinafre? Esse aí eu fiz de espinafre. Você que fez? É, é feito na padaria nossa, né? Você vai fritar mais ou não? Não, não... Não sei se carece. Eu acho que a... Então posso desligar aqui? Aqui, vamos desligar. Olha o quente, é uma coisa que me deixa frita. Eu acho que vai atrapalhar as frenéticas, né? É. As frenéticas têm compromisso. E elas são perigosas. Nem liga. Nossa, quanto tempo que eu não vejo as frenéticas. Meu primeiro disco. Quando eu falei pra minha filha ontem que as frenéticas iam vir aqui, ela falou, mãe, eu não acredito, as frenéticas, a sua cara. Primeiro disco que eu comprei na vida, quer dizer, que eu pedi pros meus pais me darem, das frenéticas. Foi das frenéticas. Perigosa, que era o rostinho delas assim e no meio escrito perigosa. Você sabe que... Como se fosse de batom. Um dos primeiros discos, eu tinha uma raiva, uma bronca, que eu tinha muitos ciúmes da minha irmã, da Vivian. E ela adorava os menudos. Mas ela tinha o CD do disco? Ela tinha. E eu tinha ciúmes, né, da minha irmã. Com os menudos? É, porque ela foi no show lá no Munumbi, sabe? Lá dos menudos. Escuta, mas menudo é muito depois das frenéticas, né? Não é? Não sei. Sei lá. Qual que ano foi o menudo? Não sei. Eu sei que eu tinha uns ciúmes e eu acho que... Eu fiquei com uma raiva daqueles... Daqueles moleques? É, e eles ficavam... E eles ficavam lá e... Cantar. Dançar. É. E a minha irmã ficava, né, nessa onda aí, eu ficava louco, viu? Eu não sei se o Zucatelli chegou. O Zucatelli chegou? Ih, vai perder... Zucatelli, vai perder uma macarrão da Nona. Eu cozinhei uma vez com o Zucatelli. Aqui. Não, mas uma vez eu cozinhei... No particular? Não, não. Não, num programa que ele participou também, em outro canal. Que canal? Não, é na... Bom, não existe mais o programa, num Legendários. Não, mesmo que existisse. Ele comeu. Legendários era na MTV? Não, era na Record. Eu fiz lá uma... Aí eu faço confusão com tudo. Eu fiz lá uma aparição. Você fez uma aparição? Ficou bonita. É? Ficou legal. Olha aí, Regina. Essa é a massa da Nona. Isso é um macarrão, é. Podia ter deixado um pouquinho mais de queijo parmesão aqui, ó. Macarrão de domingo. Então vai. Isso aqui sai, certo? Isso aqui sai, que a gente pode... Não, por tudo é o tiro. E aqui tá pronto, Regina. Chamar o Fefito e o Tutu. E se o Zucatelli chegar, ele vem? E aí a gente já vai indo pra mesa. Seria um prazer recebê-lo, mas... Sem dúvida. Não, mas se ele chegar no meio do almoço... Não tem problema, né? A gente arruma uma cadeira a mais e ele senta. Ó, eu só... É... Regina, só não esqueci de falar. Se quem quiser, ó... Você gosta de pimenta? Querem pôr pimenta? Pode pôr. Vou pôr um pouquinho aqui, ó. É a sua receita. Ó, vou pôr um pouquinho no final, ó. Ó, ó que receita eu faço. Demorou o quê? Quinze minutos? Ô, Franchuli, cuidado que tá escorregando aí, hein? Pelo amor de Deus. Ela fala, daqui a pouco é ela, né? Se está bácaro, vai... Não é gozado, eu não tô... Aqui, ó. Percebendo. Ah, pronto. Bom. Mas cadê o Fifi e o Tutu? Eles não querem comer? Mesa cheia? O Fifi tá... Trabalhando. Trabalhando. O Tutu... Tá, tô com fome. Tá, a gente tá com fome. Oi, como vai? Tudo bem? Oi, como vai? Tudo bem quanto tempo? É um hábito. Oi, Franchi. Fifito. Sigo. Tudo? E aí, Franchi? Ah, é. Ó, esse aqui. E aí, tudo bem? É que é gostoso dar beijinho, né? Não, que bonito isso. Sete em óculos. É gostoso encontrar e dar beijinho, não é toda vez. Fazer beijinho, ó. Não sei se você... Não, a gente sim. Eu vou comer. Eu vou comer assim? Tem que ser direto? Não, é porque eu não sei o tempo, né? Não é mais. Sete. Tem que botar dinheiro embaixo do prato? Mas aqui a gente vai mentalizar. Nossa, eu vou tomar mentalizador. Posso correr e pegar? Por mim, pode. Dez zeros. Dois, quatro, seis, sete. Eu ia entrar na frente da câmera, desculpa, gente. Você come quatorze, dá mais sorte? Não, aí você... Não dá, não, viu? Não. Diz que é sete. Então eu quero vinte e um, se der. Pode multiplicando. Gente, olha, eu só quero os boletos pagos do mês. Se tá pago o boleto, já tá ótimo. Ótimo, aí sim, Fito. Você vai servir esse macarrão? Vamos servir esse aqui, né? Que a gente fez agora. Ah, esse é o seu. Esse aqui, ó. Eu... Bom, eu tenho essa tradição. Um, dois, três, quatro. Sete. Sete. Sete, certinho. Agora eu servir o macarrão. Ah, mas vai antes comer? Ah, não. Vamos servir o macarrão. Tá bem enrolado, tá normal. Eu tenho oito. E aí, o que é que eu faço com o que sobra? Deixa o de lado. Deixa o de canto. É, não, tem que ser sério. É o de lado que quando é assim, Fito, é porque você tem uma reserva. Ai, amigo, divide. Você deve ter alguma continha no banco lá, guardadinho. Tuta reserva? Eu tenho, gente. Muita reserva. Vocês não têm noção. Fefito. Fefito põe só o macarrão. Pode ser, Fito? Ah, é, eu fefito não... Põe só o macarrão. Não põe a bolinha. Mas é coisa ou... É, vou pôr no iota. Quando eu era criança, eu ficava tão entregado com esse macarrão de outra cor. Ai, gente, eu coloco que parece mais saudável. Nossa, que legal. Gostado. E tem cor de rosa. Deixa eu pôr um pouquinho de molho. Quando eu era criança, não é da sua época, sabe, Tutu? Eu gostava de macarrão colorido quando ele era sopa de letrinhas. Como eu era ponto, mas... O Tutu é tão novo, né? Que às vezes fica até estranho. Sou um bebê. Se tem sopa de letrinhas, eu marco aqui, nem existe mais. Olha lá nisso, quantos anos tem o Tutu, hein? Eu vou fazer 25. Pode falar aí. Pera aí, Regina, só pôr um molhinho pra... Fala de novo. 25. Não, ele vai fazer 25. Ah, em julho, eu ia falar o ano que vem. Não, 25. É tudo mentira do Arthur, gente. O Arthur fica fingindo que ele é jovem, mas o Arthur... Alguém quer joelho de porco, uma porpeta, uma coisa leve assim pra dar uma sustância. Eu tava esperando um pastel italiano hoje. Quem vai querer, Julio? Eu quero, eu quero. O bom pastel. Você não quer, Tutu? Eu vou aceitar. Ah, mas isso tá grande, hein? Tem importância. Ah, e tem porqueta também. Nossa, que pedação, Tutu. Tem porqueta também. Pronto. Muito que bem. Ai, tem o bolo de milho. Gente, bom apetite. Tem o bolo de milho. Você perdeu uma grande amiga nossa, que agora ela é muito nossa amiga. A gente tem a panela ligada. Deixa eu desligar. A Celina. A Celina é muito da nossa turma. Ela é tudo. Ela é do nosso bonde. Ela é das marcianas. Ela é tudo, a Celina. Ela é... Ela é a mulher que veio cantar ontem. É. Eu vi. Bom apetite. Aliás, se ela estiver assistindo, Celina, que encanto foi esse que você fez, mulher? A gente tá até agora. Todos apaixonados por você. Eu vou direto no nhoque. Direto. Fazer os pedidos. Os pedidos. Então tá. É um de cada vez ou pode dizer dois, 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 três, três? Fifi, tu é melhor um de cada vez, senão você atropela um pedido com o outro. É um pedido pro nhoque? É. Tá. Pode repetir o pedido? Pode. A mesma coisa mais de uma vez. Pode. Um momento religioso. Nossa. É? Hum. Agora vamos comer o talharine. Vamos. Como ficou. Talharine de novela. Olha. Ficou bom. Sete. Ficou bom? Não tô no último nada. Sete. Agora podemos salar. Mas quando dá tempo de cozinhar... Eu e o Frantio, eles fomos mais rápidos no pedido. Acho que a gente tá com mais problema do que eles. Fala tudo aqui, ó. Não, amiga. É o contrário. É que tinha que resumir em sete pedidos. Tô no pedido. A dificuldade foi essa. Entendeu? Deixa eu mostrar como fica a almôndega por dentro. Segredo. Ó. Como ela fica bem molhadinha. Não fica ressecada. Fica boa. Fica muito boa. Crocante por fora. Nossa, tem a almôndega que você vê, dá vontade até de jogar um copo d'água nela, né? Ressecada. Tão seca que a bichinha tá. Dura. Nossa, não tomou, hein? Que não é o caso dessa, com certeza. Ó, eu erraram... Fez aqui. Essa que a gente fez aqui. Acabou de fazer, acabamos de fazer. Ah, amor, ligado. É. Eu vou comer o joelho de porco porque eu não aguento. Você parece um cantor que veio aqui. Ih, olha lá. Olha só. Eu fiz a receita. Aí o cantor sentou, né? Eu sabia que você ia contar. Eu vou falar nomes. Aí o cantor falou assim, antes você comprou isso. Pelo, eu acabei de fazer, eu pensei, meu Deus, eu comprei num bar lá embaixo, mas cada convite. Aí ele queria que eu dançasse, falei, pô, é brincadeira, viu, meu irmão? O cara queima um filme. Ah, não sei. Vai te acompanhar em algum lugar. Olha só, eu só queria dizer que essa massinha tá impecável. O tempero dessa massa e o ponto dela... E eu comi a massinha com o joelho de porco. Hum. Comi a casquinha do joelho de porco. Que diferença a cor. A cor interfere em alguma coisa? Gente, sabe... Não, peraí. É real. Você sabe por que que é verde? Não. Ai, é lindo. Mas cada cor tem um motivo? Sim. É só uma criança se divertir. Tipo, vermelho é beterraba. Vermelho é beterraba. Tem uma lá na padaria que é de cormino. Que é tipo um pó, que é uma pimenta... Cominho. Não, não é cominho, é cormino. Cormino? Italiano. Nossa, aquela é uma delícia também. É picante. Muito bom. Ah, eu pensei que era pra ser bonitinho. Você comeu o joelho de porco? Vou pegar agora. Vou te dar um mão, legal. Ó. Ai, massa de espinafre dá uma impressão de que a gente tá sendo saudável, né? De que a gente tá fazendo algo bom pelo porco. Eu tenho essa mesma sensação. Mas engraçado, você sabe... Mas eu não sinto o gosto de espinafre. Também não. Também não sei. Por isso que eu perguntei. É, não sei. Porque eu achei que era tudo só uma questão de estética. Não. Mas o que você ia falar? Que a gente não deixou você abrir a boca? Não, mas quando eu... Não, 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 não. Conte. O que eu falo pra te olhar? Eu tô atacado essa semana pra te olhar. Gente, você viu que é bullying, ó. Você viu o que ele falou. É bullying. Eu? Aonde? Melhor não contrariar. Não, deixa eu te falar. Eu, quando eu era pequeno, eu não gostava de comer massa verde, massa... Não sei por quê. Eu não gostava, achava estranho. Só da branca. Só comia a branca. Hoje em dia, acho que você vai ficando mais velho, você vai ligando menos com as coisas, assim, né? Eu era o contrário. Eu queria começar porque era colorido. É mesmo? Não, e de verdade, eu não sinto o gosto nem do espinafre, nem da beterraba, nem de nada. Não, não fica mesmo. Sabe qual que fica? Uma que é feita com a tinta de lula. Ah, já. Você já comeu? Já. Nossa, aquela... É negra. É. Inclusive, lá na padaria, a gente vende a tinta. Caríssimo. Não, não. Ela é cara. Não, mas a gente vendeu um pacotinho, que é pra fazer uma receita, 8 reais. E um pacotinho dá exatamente uma receita. Mas não é... É, mas veja bem, tu sabe o que o pessoal, ele confunde. Ele pega e põe na massa. Você tem que... Ele põe no macarrão, não é isso. Você tem que fazer a massa com aquela tinta. Você tem que misturar na farinha. Não, não é na massa pronta. Não, porque aí o pessoal coloca na massa pronta, fica incomível. Como se fosse molho. Eu faria isso. Não, não é assim, Fifi. Você tem que pôr na massa. Ele endurece? Não, mas e quando fala que é... Não, é horrível. E quando fala que é massa com tinta de lula e o molho é preto? Não, então. Mas veja bem, aí ele... Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Ah, tá. A massa, se você fizer com a tinta de lula, você tem que saber dosar certinho, porque senão você não consegue... Não dá pra comer. Mas existe molho com a tinta de lula. É isso que eu tava perguntando. Não existe, mas aí você tem que saber fazer a dosagem certa. Agora, o legal é você fazer um macarrão mesmo com a tinta de lula. Pegar a farinha e você fazer o macarrão. Ai, Frantili, muito difícil. Melhor encomendar na sua padaria. Ah, vai lá, porque... É melhor encomendar na sua padaria. Eu vou fazer mais um pedaço. Eu também acho mais fácil comprar pronto. É. Compra lá na 14 de julho. Vou fazer mais um pedaço. Põe pouco macarrão pra não... Faz igual a dama e vagabundo. Eu fiz. Eu fiz, ora. Eu esqueci a fecha, mas é... Talharim com polpetone da nona, do Frantili. Aquela comida clássica e deliciosa que todo mundo, quando chega numa mesa, vê, fica feliz. Extremamente saboroso. Quando tá muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Muito obrigado, Retina. Quem agradece? Quem agradece? Somos nós, sempre, pela mesa, pela comida, pelo astral, pela gentileza, pela alegria. Ah, tem que ser sempre feliz, né? Sempre. Pra mim é uma honra estar sempre aqui com vocês também. É, né? E agradecer, né? Pessoal, ó, cheguei 100 mil. Lembra? Parabéns. Parabéns. 100 mil seguidores. Franciuli tem um Instagram, que é Franciuli, com dois Ls, 14. Ele é proprietário da cantina e padaria, 14 de julho. Telefone da cantina, 3105-3215. A cantina fica no Bexiga, muito bem localizada na rua, 14 de julho, número 76. Tem rodízio de massas e ele vai explicar tudo como funciona lá a cantina e a padaria. Sim, Regina. Enquanto isso, vocês quiserem provar o bolo de milho e os canole. Eu vou explicar direitinho, porque tem uma diferença, assim, o rodízio nosso, pessoal, ele é completo, dia de semana, ele vem antepasto, pernil, porpeta, linguiça calabresa, mandioca cremosa e mais ou menos uns 20 tipos de massa com uns 10 tipos de molho. E tem pratos executivos também, tá? De dia de semana, de terça a sexta. Sábado e domingo, aí já é um exagero. É um exagero. Eu falo a verdade. É, é um exagero. Costela. Joelho de porco. Joelho de porco. Provolone na brasa agora. Nossa! Provolone é bom, hein? Na brasa. Quer dizer, quem é vegetariano pode ir que tem opção. Tem muita coisa. Os antepastos. Salsichão calabres. Agora tem também morsela, alheira. Tem, olha, infinidade de... E uns 15 tipos de molho, molho com fungue. É sucesso total. E aquele brinde de sexta-feira. É isso mesmo, ó. Brinde. Puxa o brinde. Saúde. Uma semana maravilhosa. Abençoada pra todos nós, com muita luta, saúde e paz. Amém. Sou mesmo. E eu vou querer um pedacinho do bolo de milho. Bolo de milho. Vamos cortar. Não deu tempo de comer tudo. Pega, acho que tem uma faca ali, ó. Eu quero aquele pedacinho que eu vou ter que sair. As frenéticas hoje deixaram a gente correr. Menino, nem me fala que eu tô tão nervoso que frenéticas estão aqui. Eu quero um pedacinho, menos que isso, senão não vai dar tempo de eu comer. Sim. Aquele com a metade... Desse aqui, a gente. Eu gosto da ponta, tem gente que não gosta, né? Eu gosto também. Eu gosto. Você fala que eu já vi que as frenéticas são todas meio que nem eu, elas são meio xeretas. Eu vi que a Leila sentou ali no nosso lugar da fofoca, já tá valendo as fofocas todas. Olha, se atualizando totalmente. Se atualizando, creme. Fito, aquele canole lá que você pediu pra fazer... Vou pegar já. Tá lá. Tá vendendo bem? Muito. Opa! Canole de brigadeiro. Sucesso total. Opa! Muito cremoso. E tô fazendo aquele... Tô desenvolvendo aquele, Regina, que você falou, sabe? De paçoca. Sei. Nossa, mas esse bolo, gente. Cremosinho, né? Esse bolo de milho. Esse bolo é sucesso, né? Esse bolo de milho. Nossa. Eu já matei. Eu vou te falar, esse bolo tá fazendo tanto sucesso, mas tanto sucesso que tem gente atravessando a rua pra comprar. De sobremesa, com café. Não, mas esse bolo, sinceramente, é uma das receitas que eu... Não, ele é um sucesso. Foi a minha sogra que me ensinou. Muito gostoso. Sogra traz coisa boa pra vida. A minha sogra é... Você precisa ensinar a gente. Nós vamos fazer, mas tem o dia certo. Olha! Minha sogra é... Mistério. Ah, Regina, você não leu nenhum bilhete. Hoje me matam. Meu Deus do céu. Agora já foi. A sua inédita estão... Não, já ouvi aqui. Não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo. Não, eu peço desculpa. Vou mandar só um beijo pra... Dona Maria Luísa. Ela vai toda sexta. Não, sexta-feira que vem, então, sagrado a gente lê. Vou te pedir duas gentilezas. Sim. Guarda o meu pratinho. Guarda. E deixa também, se você puder, alguma coisa pro Zucateli? Porque a gente sabe que ele tá no trânsito. Ele vai chegar com fome, não vai ter o que comer. Não, não, não. Será que o Zucateli come? Faz um apanhado, gente. Ah, ele come caldo, é? Ele come caldo. Do Zucateli come caldo, é? Pode deixar. Meu querido, fica aí. Fica. Vou ficar um pouquinho. Pronto, vai ficar todo mundo. Eu gosto quando fica. Tá bom. E a gente vai dar suas frenéticas juntas. Tchau. 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 Tchau.